Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem, o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás E eu tô repostando alguns deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente O primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram, vai tá ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí Vai depender desse vídeo, a desse vídeo aqui é uma Glock, bem nice, valeu O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo Link na descrição, boa sorte Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, estou mais um dia no csgo.net aqui, amigo Vamos abrir hoje aqui algumas caixas? Eu vou abrir o quê, cara? Eu tenho 250 dólares, velho Cara, o que eu posso abrir? Mano, vamos abrir essa ultima, bora arriscar, bora arriscar, vai Nossa, essa caixa é bem arriscadona, cara Se a gente dá ruim, é grande, bora lá Se as 4 meninas deu ruim Vou abrir mais 4 Se der ruim, eu vou sair dessa caixa, hein? Pode vir essa ultima de 100 dólares Pagou 3 vezes a abertura Só dava a gente continuar pelo menos, mas dava a gente abrir essa e mais uma Ainda ficando safe, sem ficar muito no prejuízo Mais uma aug Prejuízo nada, estamos no lucro Mais uma aug Agora deu ruim Vou abrir mais uma aqui Vamos ver o que vem pra gente Tá, deu ruim essa daqui E a última rápida vai vir feio, hein? Não Quantos ficamos? Dizendo 250 ali Estamos com 290, profitamos E vamos fazer contrato com todas essas UMPs aqui Que a gente tem UMP pra dar e vender, cara Capa Vamos aqui, 36 dólares Vai até 144 e veio pra gente 42 Profitaço, mano Uma skin azul virar uma skin vermelha assim, cara É uma coisa linda de se ver Vamos pelos cachorros aí 32 dólares é 129 11 dólares, deu ruim Agora a gente perdeu uma graminha aqui Mas estamos, tá bom, cara 268, velho Mano, eu vou vender tudo Não, eu vou vender tudo não Eu vou vender essa K E essa coisa aqui Eu vou ficar com essas augs Essas augs é raríssima, velho 60 dólares, mano Eu vou abrir dog 5 dólares Oh, Neo Raider Neo Norte Quantos? 16, 2 É, deu ruim dog Dog Deu ruim pra gente Mano, eu vou abrir like Bora lá Não quero nem ver Vou abrir o modo care nem ver Agora eu vou abrir Gente, fuck show no modo care nem ver 484 Eu vou abrir a Win Aug No modo care nem ver Nossa, bem que podia vir a Aug, né, velho Contratinha aqui Bem nice 21 dólares Até É, meio seis Não deu bom Mano Será que a gente pega uma SG Aug Caríssima? Será que a gente consegue pegar Esse combo aí? Vamos ver Vamos abrir aqui Essa caixinha aqui Vem pra gente Vem pra gente Marquês e Harnet Vem pra gente Aqui, mano Eu vou abrir essa daqui Agora Essa daqui vem coisa boa Vem pra gente Aqui uma Hyper Beast Vamos abrir aqui, mano E eu queria muito Pegar algo disso daqui Faz tempo que eu não pego, hein, cara Bora lá Alguém vem aqui, Rabara Bem nice Nossa, passa, mano Quase, é Dá muito prejuízo Essa caixa, velho É o que mais dá prejuízo é ela Pode, mano 21 centavos em 43 dólares Cara, isso é 200% de lucro, cara Meu Deus do céu, velho Mano, eu amo essa caixa da Hyper Mening, cara Mano Não, da Hyper Mening, não Da Não da Mening A Simmove Mening M4 Simmove Que Mano 200% de lucro em duas vezes, cara Nem ferrando Nem ferrando Guys Tamo no lucro gigantesco, velho Vou parar por aqui Não vou riscar isso daqui, não, velho Tamo no lucro aí, velho De 68 dólares Com skins topsíssimas Então é isso, cara